Música Fala galera, você está no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Galera, começando com um dos maiores fenômenos recentes dos jogos Fall Guys registrou 8 milhões de jogadores no Playstation 4, que foi dado pela Playstation Plus Mas também foi revelado que vendeu mais de 2 milhões de unidades na Steam É um sucesso absoluto, é um jogo realmente muito divertido, muito legal Jogo de zoeira e tal, que são sempre divertidos, e teve esses anúncios aí Eu queria falar um pouquinho sobre Fall Guys, eu joguei ontem live também E o jogo está com muitos problemas de servidores ainda, problemas de conexão, problemas de hack Eu sei que é uma empresa pequena, claro, mas assim, eles acabaram de vender 2 milhões de unidades Eles estão com muito dinheiro, contrata mais gente, aumenta sua equipe, esse é o momento, certo? Esse é o momento de vocês E vocês, tipo, estão ligados, quanto que a galera está promovendo esse jogo na Twitch, no Youtube Eu estou fazendo um monte de coisa no jogo, porque realmente é muito divertido, vocês gostam Então o jogo tem um potencial gigante, mas eles precisam ter atitudes rápidas e eficientes Primeiro, resolver os problemas, mas infelizmente se esse negócio de resolver os problemas for demorar muito Eles não podem não lançar novos conteúdos, precisam de novos conteúdos Porque acaba sendo os mesmos mapas toda hora Eles poderiam lançar, tipo assim, ter a fase e essa fase ter vários modelos, entendeu? No mesmo estilo, mas vários modelos diferentes pra você fazer diferente, pra variar, né? Lançar mais minigames diferentes e tal Eles precisam aproveitar esse hype enorme que o jogo está tendo Pra conseguir manter isso Pra conseguir manter isso Então eles precisam atualizar mais o jogo Precisa ter novos minigames Porque ontem eu joguei 3 horas E chegou lá no final Mais 3 horas, na verdade Chegou lá, depois das 3 horas Falei, cara, a gente está jogando a mesma coisa praticamente Me encheu um pouco o saco Eu saí Eu pretendo jogar de novo semana que vem Eu estou torcendo pra que eles lancem umas coisas Porque Fall Guys realmente está muito maneiro Ó Essa aqui é uma notícia pra quem está animado aí com Cyberpunk Que Eu não duvido que eles adinem de novo Tá? Por quê? Estúdio não está 100% feliz com o combate corpo a corpo do jogo Combate de espada, porrada e tal Eles não estão muito felizes Combate corpo a corpo em qualquer jogo de FPS É um desafio Em geral Nunca é muito bom Tá? É E aí eles estão falando aqui Entrevista ao site VG247 O designer de gameplay senior Powell Kapala Explica que o estúdio não está 100% satisfeito com o combate melee no momento Mas acredita que nos próximos meses antes do lançamento A equipe fará melhorias necessárias Abraço pra ele Estamos investindo muito tempo pra aperfeiçoar isso E nós basicamente não estamos 100% satisfeitos Especialmente com o retorno visual dos golpes no melee Então ainda estamos trabalhando nisso Não foi uma tarefa fácil Já que viemos de um alto nível de criação de games em terceira pessoa Né? O The Witcher Também fez grande parte do nosso desenvolvimento Descobrir como fazer melee em primeira pessoa Fá que Kapala reconhece que o sentimento de combate melee Não estava bom Na demo apresentada aos jornalistas Como parte dos previews de Cyberpunk 2077 Mas destaca que atualmente a mecânica já está melhor do que estava É Então assim Isso aqui não é uma notícia boa E assim Sinceramente eu acho que se eles não estiverem 100% satisfeitos Com o combate Não lança o jogo Esse jogo aqui é pra explodir tudo E assim Esse jogo conseguiu uma tensão tão grande Que realmente não importa Quando ele for lançado Vai vender muito É claro que lançar em novembro Né? Junto com a nova geração Tá ligado? Vai ser uma explosão absurda Realmente é uma oportunidade Que eles não vão ter de novo Tão cedo Mas se eles não estiverem satisfeitos Não é pra lançar Vamos ver o que vai acontecer Isso não são boas notícias Bom Vocês sabem que o The Last of Us vai ter uma série de HBO Né? E tá tudo muito animado Até porque a HBO faz séries muito boas Com alto nível de qualidade E aí é interessante O produtor e roteirista Craig Mazin Da série, né? Afirma que o seriado vai incluir uma cena Que foi deletada do jogo Do primeiro Em entrevista pra BBC Ele disse que o momento é chocante É de cair o queixo Com certeza precisávamos incluir esse detalhe na trama Ninguém poderia me impedir de fazer isso Alguém teria que atirar em mim Pra impedir Quem compartilhou essa cena deletada com Mazin Foi o Neil Druckmann Diretor e co-criador de The Last of Us Entretanto, absolutamente nenhum detalhe Sobre o momento foi revelado Ele falou assim Nosso objetivo não é manter você apaixonado Por The Last of Us Mas sim fazer com que você se apaixone de novo E de uma maneira diferente Os caras tão querendo deixar a gente louco Né? Que cena é essa? Então, isso é maneiro É como se fosse uma extensão do jogo agora Porque essa cena Que vai ser mostrada na série Era do jogo E foi cortada E a gente vai ver ela Na série The Last of Us Da HBO Estão elevando as expectativas Espero que eles entreguem Eu tô muito curioso pra saber Os atores que eles vão escolher Bom, e rolou uma polêmica Em relação ao Control Ontem Tá? Vocês estão ligados que vários jogos Dessa nova geração Na verdade Dessa geração Tem o sistema de Smart Delivery Que a Microsoft Adotou essa nomenclatura Mas também tá rolando Nos jogos Playstation 5 Que o jogo vai ser lançado Para Tipo Ou vai ser na próxima geração Ou essa Ou nas duas E se você comprar uma só Você ganha nas duas Né? Então assim Se você comprar Sei lá Tô chutando O Assassin's Creed Valhalla Pro Playstation 4 Ou Xbox One Ele vai rodar Né? Você vai ganhar a versão deles também Na outra Na próxima geração Ok? É isso que funciona Mais ou menos E vários jogos estão fazendo isso E aí Uma coisa que gerou uma polêmica Foi que A 505 Games E a Remedy Que são as donas do Control Anunciaram que o Remedy Né? Que o Remedy não Que o Control Tá? Vai ter isso Só que não Eles disseram que só vai ter A versão para Playstation 5 E Xbox Series X Se você comprar a versão Ultimate E aí o problema maior Que isso é que Tipo Ah Você não vai Se eu comprar o Control Não tem Só se eu comprar a versão Ultimate Ou seja Estão cobrando a mais Para isso Mas o maior problema É que Essa versão Ultimate Só vai sair Dia 27 de Agosto Na Steam E dia 10 de Setembro Na Epic Na PSN E na 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 Xbox Live Tá? Então assim Quem já comprou Já jogou o Control Se quiser Para a próxima geração Tem que comprar de novo Essa versão Ultimate O que é claro Não pegou bem E eles estão sendo Muito criticados É aquele negócio Você não quer fazer O Smart Delivery Não faz Tá? Simples Mas fazer desse jeito Não é Isso Sabe? Não é Então né É Eles ainda não deram Declarações sobre isso Depois foram Fortemente criticados Pela internet Vão ver os próximos capítulos Dessa história Bom galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu